Música Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos Acesse www.guilda.store Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tamo aqui no canal 3, 2, com mais 5 minutos de guerra É muito número, é 5, é 3, tá? E vamos voltar aqui hoje no assunto financiamento coletivo Só que eu gostaria de falar uma outra questão Como sempre, deixo aquela ressalva do que eu vou falar aqui É minha opinião, vocês têm o direito de ter opinião diferente Postem nos comentários a opinião de vocês Que eu quero saber e gostaria muito que este vídeo Promovesse discussões saudáveis, sem exaltação, sem radicalismo Sobre o tema, certo? Então vamos lá Questão do financiamento coletivo Eu como designer O financiamento coletivo é uma ferramenta muito importante pra mim Não só porque No caso, assim, eu pessoalmente não tenho a intenção de me tornar uma editora Não gostaria de mexer com produção de jogo Não acho que eu tenha, digamos assim, o gosto, o discernimento pra trabalhar com a parte gráfica Então não tem intenção de ser editora Mas eu sei que muitas vezes a editora É... o financiamento coletivo é apenas... é... talvez seja a única ferramenta que vai viabilizar alguns projetos pra determinadas editoras Tá? Então, assim... é... eu vejo muita gente falando Ah, não entro mais em financiamento coletivo Não quero, né? É furada, não é vantagem Financeiramente não é vantagem eu colocar o meu dinheiro e receber o jogo só muito tempo depois Tá? Então, assim... eu pessoalmente... eu... obviamente, como eu falei, cada um tem direito à sua opinião Ninguém é obrigado a entrar em nada Tá? Mas, é... eu enxergo o financiamento de uma forma diferente Porque tu fala assim, ah, não é vantagem eu... 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 eu pagar com tanta antecedência pra ter esse jogo A questão é o seguinte Se algumas pessoas não pagassem, nem teria o jogo Tá? Mesmo se você quisesse comprar depois, não teria Porque é aquele... aquela contribuição ali Que tá viabilizando financeiramente aquele projeto Tá? Talvez diferente de alguns KS internacionais Como eu falei no outro jogo, eu acho também que não tão errado Né? Mas pra uma editora menor Pra uma editora que tá começando Né? Pra uma editora que ainda tem um catálogo de jogos limitados O financiamento coletivo Ele é uma ferramenta muito importante Tá? Ele é uma... muitas vezes até pra, por exemplo Ele saber qual que é a demanda que o jogo dele tá tendo Muitas vezes as metas Não é uma questão de... ah, pra... pra ser vantagem Lógico que a gente quer estimular as pessoas, né? A... a... mesmo depois do jogo financiado A desbloquear as metas pra conseguir Tá tendo mais material sobre o jogo Mas muitas vezes a questão é Com... com o valor ali básico do financiamento A conta fecha muito certinha pra uma... pra uma tiragem Às vezes com um pouco mais de capital Você consegue fazer uma tiragem maior E aí você consegue baratear determinados componentes Pelo volume, né? Principalmente a parte gráfica, se não me engano E... e aí com isso você realmente consegue viabilizar A introdução daquelas questões Muitas vezes, por exemplo Fala assim, ah, mas não é nada exclusivo Tudo que vai ser desbloqueado vai entrar depois Poxa, deixa os caras que vão pegar depois pegar também Eu acho que assim, a gente tem que entrar no financiamento coletivo, né? Você quando tá apoiando o jogo Lógico, você quer uma cópia do jogo Você quer um jogo bem feito Você quer aquilo que tá sendo prometido Tá? Mas a gente tem que lembrar Que às vezes sem aquele apoio Sem o apoio de algumas pessoas Aquele jogo não vai acontecer Como já aconteceu De eles não acontecerem Financiamentos que não conseguem atingir a meta Pra produção do jogo Tá? Então assim, a gente tem que ter isso em mente, né? Então assim, se você tá entrando no financiamento coletivo E falar assim, não, eu tô entrando pra levar vantagem Pra pagar mais barato Pra ganhar o exclusivo Lógico, você pode fazer isso E justamente quem tá fazendo o financiamento coletivo Coloca essas coisas Coloca um preço mais baixo que vai sair depois, etc Justamente pra atrair as pessoas Pro seu projeto Mas assim, eu acho que A essência do financiamento coletivo É você colocar o dinheiro ali naquele momento Não pra levar vantagem Em relação a quem vai pegar depois Mas pra você tornar aquele projeto possível Você pode olhar lá na frente Aquele projeto que você apoiou Quando você pegar o manual Tá o nome ali, às vezes, dos apoiadores, né? Você vai olhar pra aquele jogo E você fala assim Esse jogo aconteceu Por minha causa também Porque eu acreditei e eu apoiei Tá? E isso é muito legal E obviamente ninguém é obrigado a acreditar em projeto nenhum Tá? Mas eu também acho que você fazer propaganda contra, né? De falar Não é furada, não vai dar certo Não apoie nada, né? Também eu acho que Você tá Digamos assim Fazendo propaganda contra um projeto De alguém que trabalhou muito naquilo ali Tá? Então assim Minha sugestão, né? Falou assim Ah, já tiveram financiamentos que não entregaram? Tiveram Tiveram financiamentos que atrasaram? Sim, acontece direto Tá? Muitas vezes, principalmente quando as empresas estão começando Elas não conseguem prever, às vezes, né? Não tem Não tem Às vezes é a primeira vez que tá se relacionando com o fornecedor Né? E às vezes não tem tanto controle Enquanto uma empresa que produz, sei lá Dois, três jogos por mês Né? Então assim É... Que muitas vezes também produzem lá fora Então assim É... Olha a empresa Né? Vê se ela já teve financiamentos Veja Conheça sobre o jogo Tá? E financia aqueles que você acha que vale a pena Aqueles que você quer ajudar A tirar do papel Olhem com carinho pros financiamentos Que muitas vezes Só a partir deles Que o sonho de designers como eu E de editoras São possíveis Certo, pessoal? Como eu falei Quero ouvir a opinião de vocês O que vocês acham? Deixa aí nos comentários Um abração Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma